A senhora secretária, eu gostaria de dizer o seguinte, o objetivo principal apresentado pela senhora secretária e pelo Governo Jornal para este negócio não foi cumprido. Quando se diz que a convergência tarifária será feita em 10 anos, isto significa um falhanço da negociação. E o que nós propomos, tendo em conta que isto não está totalmente clarificado, é que isso seja completamente alterado a bem dos madeirenses. Repare, senhora secretária, disse há bocadinho e volto a repetir. O decreto de lei 254-2012-28 de novembro, que vai ser alterado para integrar a rede regional, não tem nenhuma referência à convergência tarifária. Não tem nenhuma referência. Essa referência está no decreto de legislativo regional, o que nos deixa ainda mais desconfortáveis. Portanto, a questão de fundo é esta. Está tudo em aberto para alterar essa negociação. A não ser que a senhora secretária e o senhor Governo Jornal tivessem negociado nas costas dos madeirenses, como sempre fazem. E se foi assim, e se vieram cá apenas para que nós possamos passar um cheque em branco para as asneiras que têm cometido ao longo dos anos sobre questões estratégicas da Madeira, nós não fazemos. E, portanto, a proposta que fazemos é imediatamente uma revisão desse negócio, e dessa abordagem, dessa linha que fez no eventual contrato, sem autorização do povo da Madeira, para uma convergência de dois anos que me parece absolutamente normal. Isso sim, e não dez anos, que é, obviamente, uma eternidade e que põe em caso o turismo da Madeira. Obrigado. 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 Obrigado.